Olá meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Movies and Toys. Bom, dando continuidade então, estou aqui mostrando os recebidos da One Filmes, sendo o total de 7 filmes no qual eu estou fazendo o unboxing de cada filme por dia. Bom, então dando uma mudada na cara do canal então, eu tinha deixado uma enquete no meu Facebook e no meu Instagram para vocês votarem qual filme vocês queriam que eu fizesse o unboxing no dia. E hoje, atendendo ao pedido do meu amigo Júnior da Cove of Toys, vamos estar fazendo aqui então um unboxing do Invasores de Marte. Para quem quiser dar uma conferida no canal dele, eu vou deixar o link logo abaixo aqui do canal. Entra lá que vocês vão encontrar muita coisa bacana lá no canal do meu amigo Júnior da Cove of Toys. Aqui está então, Invasores do Espaço, da London Film, um recebido da One Filmes. Bom, então vou estar tirando aqui primeiramente o prastiquinho daqui para vocês. E logo mais eu volto mostrando todo o conteúdo. Aguardem, até já já! Bom, prastiquinho tirado, então vamos dar aquela conferida primeiramente nessa luva que ficou sensacional. Olhem só o desenho, que bacana meus amigos. E após eu mostrar todo o conteúdo do box para vocês, aí vamos então para a informação. Lembrando aqui, vamos ficar de olho na indicação de idades, que esse filme aqui então é faixa etária de 14 anos, ok? Então aqui está a luva, um padrão da One Filmes que eu acho sensacional. Temos então na edição o número 16 dessa coleção da London. E vamos então para a luva. Então aqui está mais um filme do Tobey Hopper, um grande diretor com filmes sensacionais. Aqui está então a lombada, como é de costume. A edição número 16. E o selinho da London. Aqui está então a parte do discos. E aqui então está a parte traseira da luva. Aqui está com todo o detalhe para vocês, vou estar focando aqui pertinho, para vocês verem em todo o detalhe. Aqui está então, então vamos tirar aqui então da luva para ver como que ficou todo o conteúdo. Bom, não vou tirar daqui então. Aqui está então. Quando eu estar tirando aqui, porque como agora é um padrão de vídeo diferente aqui para o canal, a iluminação vai atrapalhar e vocês não vão conseguir ver o conteúdo. Aqui está então a capinha dele. Ficou sensacional, espetacular, totalmente diferente então da luva. Olhem só que legal que ficou. Vamos, amigos, então aqui está a luva então. E enquanto eu vou falando para vocês um pouquinho das informações do filme, eu vou deixando rolando aqui um pouco do trailer do clássico e dessa versão aqui do Tobey Hopper, ok? Esse daqui então é um remake do clássico de 1983, dirigido por William Cameron. O primeiro filme do gênero a ser feito em cores. Neste remake do clássico dos anos 50, um garoto tenta impedir uma invasão de sua cidade por alienígenas que tomam conta das mentes dos seus pais, seus professores e outras pessoas da cidade. Com a ajuda da enfermeira da escola, o garoto pede ajuda ao suzeleiro navais do Estados Unidos. E esse filme aqui então, com um orçamento de 12 milhões de dólares, Invasoras de Marte decepcionou os produtores com sua estreia nos cinemas americanos. Então aqui está um pouquinho para vocês, um pouco do clássico de 1953 e o remake de Tobey Hopper de 1985. Bom, lembrando então que esse disco é uma mídia em DVD, especificações técnicas, menu interativo e o acesso direto aos capítulos, que é muito legal. O áudio dele então está em inglês 2.0 e português 2.0 em idiomas. O original em inglês, dobrado em português, e as legendas em inglês e português, tela 2.35, gênero e ficção científica, e uma duração de 100 minutos de filme. E aqui então está a classe indicativa de 14 anos. E fechando o vídeo de hoje então, atendendo ao pedido do meu amigo Júnior lá da Cove of Toys, mostrando um terceiro filme de sete dessa coleção dos recebidos da One Filmes. Ok! Bom, aqui está então todas as informações para vocês. E aqui temos o disco aqui então, com uma impressão super bacana. Então aqui está todo o conteúdo para vocês aí de casa. Bom, então faltou fazer o unboxing aí então do Meu Nome é Bruce, Bem o Rato Assassino, Um Casal Perfeito, e Slumber Party, O Massacre. Então deixa lá na votação qual filme você quer que eu faça unbox amanhã. Lembrando que a partir das 8 horas estou lançando aqui o unboxing para vocês. Então espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Te aguardo amanhã nesse mesmo horário. E até a próxima, e valeu! E até a próxima.